Espectadores, normal, você sabe que todo estádio, quando você bota superlatação, ele pega mais 15 ou 20% a mais. No dia 16 de julho de 50, Brasil e Uruguai, deu 220 mil pessoas no Maracanã. O senhor foi ao jogo? Eu estava lá. Foi lá, viu? Saí de lá chorando. Nossa, a tragédia, né? Um dos piores enterros que eu fui na minha vida. O Maracanãço, né? A perda do título, né? Se bem que a gente tem que ser honesto e dizer o seguinte, o time Uruguai era muito bom. O nosso era melhor. Não tem dúvida. Não é bairrismo besta, não. O nosso time era melhor. Como talento. O time Uruguai tinha mais decisão. Sim, sim. Eles ganharam no grito. Foi muita vontade. Um paizinho pequeno tinha uma chance de derrubar o Brasil dentro do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então foi para eles uma coisa fantástica. Mas eles mereceram. Mereceram porque houve um fenômeno que é muito comum no futebol do mundo todo, principalmente no Brasil. A gente ganha de véspera. Nós temos a mania de entrar de sapato alto, que já entra campeão. O resultado resolvido já... Não tem coisa pior. Então o que é que fizeram com os pobres jogadores do Brasil? Dos últimos quatro ou cinco dias antes da Copa, eles não conseguiam dormir. Os políticos, todo mundo, a faixa... Queria tirar foto, se aproveitar. Então não havia lugar para o repouso dos jogadores. Sem dúvida. E o resultado foi... Eu mesmo fui para campo com a faixa de campeão. Moacir. Não precisa dizer mais nada. Realmente, né? A expectativa era enorme. Moacir, vamos a uma pergunta. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos. Moacir, nessa sua época no Rio de Janeiro, na Universidade, com os seus projetos, o senhor ganhou alguns prêmios. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas premiações. Sim. Na realidade, eu não ganhei alguns prêmios. Eu ganhei um prêmio. Certo? Porque a concorrência no Rio era muito grande. O que tem de talento lá não é brincadeira, né? Mas eu tive a sorte de entrar num concurso público de projeto com a pretensão de tirar pelo menos até o décimo lugar, porque dava um prêmiozinho que dava para eu pagar o escritório, aquelas coisas. E, para surpresa minha, eu ganhei o primeiro e o segundo, porque eu tinha um sócio e nós concorremos com dois projetos. A regra do concurso permitia que o escritório pudesse fazer tantas propostas, quantas que tivesse, desde que elas tivessem pseudônimos diferentes. Então, eu entrei com um pseudônimo e meu sócio entrou com outro. E, por incrível que pareça, os projetos eram quase iguais. Era feito pelos dois ficaram juntos, né? Então, nós tiramos o primeiro e o segundo lugar. Então, isso mudou a vida da gente. Há praticamente dois prêmios aí, né? Aí compramos a sala e compramos o automóvel. Mas foi o único. E depois, logo que iniciou-se a obra, esta obra que nós ganhamos, que hoje está pronta, já está velha, me deu a ideia de fim para Natal. Eu tinha aquela saudade, vivia a infância toda. Então, o atavismo começou a me chamar de volta. É como o elefante, ele sai da manada, quando ele sente que vai morrer, ele sai da manada e vai morrer. Lá no lugarzinho onde ele nasceu. A saudade da terra, né? Da terra. Agora, uma coisa. Moacir, você falou a respeito da final da Copa de 50. Poxa, você como arquiteto, você acompanhou um pouquinho da construção, da obra. Aí, viu lá o estádio lotado, acima da capacidade. Não rolou uma desconfiança, meu Deus do céu. Esse estádio pode cair. Sem dúvida. Não, cair não cairia, não. Mas podia ter se provocado um acidente. Um acidente. Porque um estádio, como um teatro, como uma sala de espetáculo, não se deve botar maior número de pessoas do que a quantidade que está calculada no projeto. Mas não é que a estrutura caia. Mas cai uma lambrada. A estrutura é melhor do que o cachorro. O melhor homem do homem é a estrutura do concatarnato. Mas o problema é que a superlotação cria um condicionamento psíquico do torcedor que já vai para lá nervoso, já vai cheio de cerveja. Se você estourar uma lâmpada dessa, pode haver um estouro da boiada incontrolável. E tinha gente na Marquise. A Marquise de Maracanã, naquela época, tinha 33 metros de balanço. Ela era apoiada aqui e voava a 36 metros. Gente na Marquise. Eu ainda não tinha noção de estrutura, adquiri depois. Mas calculei que aquilo ali era um abuso. Ninguém conseguiu conter. O povo invadiu de qualquer maneira. Foi uma coisa fantástica. Todo mundo queria ver o Brasil ser campeão. E terminou aquele povo todinho descendo a rampa, como quem acompanha um enterro. Um silêncio sepulcral. Não se dizia uma palavra. Horrível. Simplesmente fantástico. Sem dúvida. Pergunta. Boa noite. O senhor, chegando em Natal, também lecionou, né? Foi professor. Teria algum episódio importante, interessante de como professor? Que além do Machadão ter sido o resultado de um trabalho seu de conclusão da universidade, também parece que ele também foi sala de aula, não é isso? Foi. Foi o seguinte. Eu aproveitei que eu estava justamente ministrando uma cadeira na Escola de Engenharia, de justamente sobre estruturas, fundações e vários métodos estruturais. E nós estávamos começando a fazer a obra do Machadão com um tipo de fundação que ainda não tenha sido usado no Rio Grande do Norte. Então, para meus alunos, aquilo era novo. Então, eu descia com eles, eu dava uma aula teórica e logo depois eu convidava para, num outro horário, a gente descer para ver aquelas fundações de 15 metros de profundidade. E eu descia naquele carretão, numa tábua, eu no meio dos alunos aqui, a gente descia para eles verem lá embaixo como é que fazia. Aquilo foi uma coisa muito bem sucedida, eu fiquei muito feliz, porque além de eu estar aplicando pela primeira vez uma coisa que eu não tinha feito, eu estava ensinando os meus alunos. E alguns desses alunos depois entraram na minha equipe do Machadão e me ajudaram a levar o projeto até o fim. Essa foi a grande experiência que eu tive. E foi um projeto ousado, né? Um projeto muito ousado. Pergunta. Morsi, já falando assim da estrutura de Natal, arquitetura, no caso você vê alguma diferença da arquitetura de Natal para o Rio de Janeiro naquela época, como você vê o para cá, do Rio para cá? Da minha época para cá, a arquitetura de Natal é melhor do que a do Rio de Janeiro. Vou explicar por quê. Porque no Rio, quando houve aquela explosão imobiliária violenta, de repente, Copacabana era um bairro lindo. Casas, mansões, coisas fantásticas. O bondinho elétrico passava na porta, na beira da praia e tudo isso. Como era Ponta Negra há 30 anos passados. Só que, naquela época, aquela febre de ganhar dinheiro fácil naquela explosão imobiliária, o peso do acabamento era muito caro para o empresário. A gente poderia dizer, então, que Natal era...